Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos provar diferentes Red Bulls aqui de Portugal. Esse aqui é coco e mirtilo, laranja, açaí, frutos vermelhos, lima, limão, sabor tropical. Nós adoramos energéticos e eu gosto do sabor tradicional, normalmente, só que a gente provou uma vez um da Monster, que é com suquinho de fruta, com gostinho de maracujá, que é muito bom. Então a gente aproveitou também, que estava na promoção esses Red Bulls, ele estava 1,99, não é? Não, é 1,50 e estava por 1 euro. Normalmente o preço é 1,50 e isso tudo é 1 euro. Então eles estavam na promoção, a gente resolveu aproveitar. A gente comprou em diferentes supermercados, então, dependendo do supermercado, ele tem tipos diferentes e tal, tem promoções diferentes e a gente foi em vários supermercados diferentes e encontramos esses daqui. São seis tipos, claro que tem o sem açúcar, o normal sem açúcar e o normal, que a gente resolveu não pegar porque não faz tanta diferença e esses são mais legais para provar agora. Vamos começar. Qual que tu vai querer começar? Qual que tu está querendo experimentar a mim? Você quer experimentar esse? Esse é o que eu quero experimentar muito. Não, eu quero o de primeiro, não. A gente pode experimentar de primeiro. Tem velho fofinho, eu acho. Então eu vou escolher primeiro o que eu quero experimentar, que é esse aqui. Coconut Edition. Coco e mirtilo. Vamos lá. Tomara que seja bom, que está de tanta expectativa. Olha a cor. Já gostei. Já ganhou um ponto comigo, não vale tanto esse tempo. Ai, é verdade. Só vou se experimentar. Gostinho de bala. É bom? Parece um refrigerantezinho assim, não tem gosto de bala. Nem parece um gosto energético. Não tem gosto nenhum de energético. É, não tem gosto energético tradicional. Tem gostinho de coco, assim, e eu acho que de repente mais gostinho de mirtilo, né? Tem gostinho. O coco aqui da Compau, que é ananás e coco, né? Abacaxi e coco. E eu adoro, porque me lembra um tangue que tinha uma época aí no Brasil, que era coco e abacaxi. E eu só tomava aquele bendito daquele tangue. E eu estava muito triste, que não tinha mais. Eu procurava, nos áfrios, o tempo todo, e nunca tinha. E era no verão que sempre tinha e tal, e no verão não teve mais esses fazandos. E aí eu encontrei aqui o Compau, que é assim, coco e ananás, que é muito bom. Então eu estava com expectativas altas para experimentar isso de coco. E realmente é bom. Não tem nada a ver com o energético, assim, não. É o gosto, né? Será que se misturando com alguma outra bebida fica, tipo, com uma vodka, alguma coisa assim? Ah, seria legal. Até com o que a gente tomava, whisky e energético, vodka e energético. Muito legal. Próximo, agora tu que escolhes. Esse é o de açaí, sem açúcar. Também bem legal. Não precisa for muito. Não, faz diferença. Agora legal, não lembro açaí, mas... É um vermelho, diferente. Agora, para lá, sufrimento. Cheiro de gelatina e de morango, parece. Parece. Cheiro de gelatina. Esse de morango. Gosto daquele suco de gelatina. Sério? É um gostinho de suco de gelatina mesmo. Meio sem gosto, pelo menos, tia de tatuagos. Meio sem gosto tudo também. Não chega a ser uma gelatina de morango, sabe? E ali, aquela gelatina de morango mais falsificada, sabe? Aquela da marca ruim. Tem umas cores bem legais. Tem. Esse que é o mais parecido com um corte energético mesmo. Mas é, tem umas cores bem diferentes, né? Eu achei que ele tem mais cheiro de maracujá do que gosto, né? De alguma fruta, assim. Tem um gostinho doce, sabe? O Monster, esse que a gente tomou, tem muito gosto de maracujá. Eu acho que esses, os últimos, pelo menos o de açaí, o tropical, ele tem um gostinho doce, assim. Um cheirinho, um cheirinho de morango, de maracujá. Mas o que eu mais senti gosto mesmo foi esse aqui de pôr. Eu não achei que isso ia de gosto de alguma coisa, mas é um gosto mais doce. É um pouquinho mais docinho, assim, gostinho de bala. É. Não tem gostinho de alguma coisa. É uns gostinhos de essência, né? De sabor, assim. Next. Eu não sei. Eu gosto dos dois de laranja e de limão. Pois é, do limão eu acho que vai ser diferente, né? Mas o mais sempre de laranja eu tô curiosa. Não, aqui é lima, é limão. E pra, entendeu? Aqui é o contrário. Então, é o limão mais verde, aquele limão mais verdão, se dá cor... É o limão. É, o limão. E o limão, pra ele, se dá mais de limão. É uma Sprite. É, uma Sprite. Será que tem gosto de Sprite? Pra outro. E aí, o que você achou? Não tem gosto de nada, né? Não é, ó. Tem gosto de limão. Agora as peças. Com cheiro de limão. Agora, faz assim. Não. Não gosto de nada, não. Some. É por isso que eu digo. É mais a, parece a essência do gosto da coisa, do que o gosto da coisa. Eu acho que o Monster, ele tinha o suco mesmo. É, não. Esse aqui tu engole e depois o gosto já some. É só na hora de tu engolir. O Monster tu sente gostinho na boca depois. Mas é, como é engraçado a nossa cabeça, né? Eu olho essas cores diferentes e eu penso, tá, mas isso aí não é energético. Não vai, tipo, me deixar mais, né? Aí eu penso, aquela cor e tudo, né? Mais caramelo energético. Eu penso, não. Esse aí vou ficar mais up. Gosto, gás. Esse aqui parece que não vai acontecer nada. Só no ver, é três horas da manhã e a gente tá acordado ainda. Parece um refezinho. Vou deixar de produzir o eles para a última. Eu acho que esse aqui é laranja e esse aqui é brilho. Quando vê já cai errado já. Cai verde o líquido de outro. É. Porque esse aqui não foi verde. Esse eu não gostei. Vê o que que te lembra isso. O cheiro já. Me lembra ser bioma. Sabe ser bioma? Aquelas pastilhas de vitamina C que botava no... Ai, eu tinha favor da rena. Eu não gosto de nada desses energéticos. É só um gostinho, é só um gostinho rápido e depois passa. Salvação. Tem que ser bom. Pelo menos. O de coco eu gostei. Não, é bom. Só que você é um gostinho assim, docinho, mas o de coco eu gostei. Normalmente bebida de coco eu gosto, a não ser água de coco que eu não gosto. Uma das coisas que você quer é bom é as cores. Eu adoro quando bota cor, quando tem cor nas coisas eu gosto. Não, e é Red Bull, né? É. Red Bull é bom. Deixa eu dizer. Não dá pra... Mas se tivesse que escolher, eu escolheria o tradicional. Em vez de qualquer um desses. É. Então tu não compraria nenhum desses? Não. Comprou. Pelas cores, assim, fazer uma coisa diferente eu compraria. Mas se for só por tomar pro gosto, tipo assim, só, vou tomar um tranquilo, eu escolheria o tradicional. Não, eu tomaria esse aqui, de coco. Vamos ver agora o dia que foi. Não tem gosto de nada também. É água com corante. O cheiro tem um belo cheiro de gelatina. A gente não gosto de nada. É, quase a mesma coisa que o de açaí. O cor e o cheiro e o gosto. Quase a mesma coisa de açaí. Mas aí que tá. Eu não sei, porque quando a gente mistura vodka, né, ou cachaça, ou qualquer coisa, com energético, o gosto fica enjoativo depois de um tempo. Porque o energético é muito doce. É. Eu gosto. E é bom. Não, mas depois de um tempo se torna enjoativo o gosto. Esses aqui, como não tem muito gosto, eles quebram um pouco do gosto da vodka em si, né, pra não deixar tão forte. E não dão tanto gosto também na bebida. Então, eu não sei. Por exemplo, tomando assim, talvez, pra mim não foi melhor que o energético normal. Mas talvez misturando com alguma outra coisa... Fique melhor. Fique bem melhor. Por exemplo, consiga tomar muito mais, assim, do que normalmente. Porque o gosto do energético, depois de um tempo, me enjoo. Assim, tomar muito, 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 me enjoo. Mesmo misturado com outras bebidas. Tá aí. Tem algum que tu gostaria, tu tomaria, tu... Não, nem... Ou só o normal mesmo. Não. Esse aqui eu tomaria. Não, eu tomaria qualquer um. Não, sim. Mas pra escolher assim, ah, vamos tomar uma coisa... Esse. É, dentro desses, eu esqueço. Esse tem mais bonitinho. Tem gostinho um pouquinho, é. Tem gostinho mais... Tirando a cor que é uma das minhas favoritas. Tem as cores que eu gosto de bebida, que é diferente, realmente. É, essa cor é bem legal, né, uma cor diferente, que tu gosta. Então, esse vai ser escolhido, então. Porque esses dois são iguais. É. Esses dois são... Parece gelatina. Gosto igual. Esse aqui, pra mim, tem menos gosto. Não tem quase gosto de nada. E esses dois aqui também não é. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós temos esse vídeo pra provar mais coisas com vocês, que a gente sabe que vocês gostam e tal, de gente experimentando, vendo coisas diferentes. E deixem sugestões aqui embaixo, de coisas que vocês querem ver aqui no canal. Coisas diferentes, coisas que vocês têm dúvidas. Além disso, não esqueçam de se inscrever, que é muito importante pro meu trabalho se desenvolver. Eu sei que muita gente vê os vídeos e não é inscrito no canal. E eu peço, por favor, se não tem conta no YouTube, faça uma conta rapidinha e se inscreva. Porque é muito, muito importante pro meu trabalho se desenvolver. Não é fácil trabalhar aí. A gente trabalha nove horas por dia e ainda chega. Tem que ajeitar os vídeos, fazer as coisas. Isso não é fácil. Essa rutina é complicada. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu sei que de alguma forma eu ajudo, de alguma forma eu consigo atingir vocês e tal. E é pra isso que eu estou aqui. Então é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.